Oi gente, bonjour! Olha aqui de volta, espero que vocês estejam super bem Aqui vai tudo dentro da ordem Agora mesmo eu estava fazendo os preparativos, aperitivos para o Natal Eu fiz já samussar, eu fiz nemes E agora mesmo eu estou preparando a massa para fazer aquelas coxinhas de galinha Está esfriando ali para eu poder enrolar Hoje eu estou aqui para falar das 10 coisas que eu gosto na França E que eu acho super confortável Primeira, a segurança pública aqui na França, nas ruas Eu adoro passear sem estar preocupada, estressada Com minha bolsinha tranquila, se tiver um celular na mão Sem ter problema, uma máquina de fotografar Não me sinto tão estressada Somente para dar uma ordem, mais ou menos, para vocês terem uma ideia Outro dia eu estava assistindo a rádio Correio, de João Pessoa No final de semana, eles deram uma estimativa No final de semana, de sexta-feira de noite a segunda de manhã Aconteceram 13 homicídios na Paraíba Sabem que a Paraíba tem 4, 5 milhões de habitantes Aqui na França, por exemplo Precisamente para vocês terem uma ideia Paris, em 2015, houveram 16 homicídios durante todo o ano Vocês comparam, Paris é uma cidade de 3 milhões de habitantes Mas isso eles contabilizam a grande Paris 7 milhões de habitantes, Paris em sua periferia Pronto, aí vocês podem fazer os cálculos e ter uma ideia mais ou menos Que existe sim violência, mas não é tão importante assim Pronto, eu adoro passear nas ruas e não estar preocupada com nada Segundo, o plano de saúde francês A famosa sécurité sociale Adoro poder ir em uma farmácia Se eu tiver uma prescrição médica, eu vou na farmácia E não pago nada, vou no médico, pago Vou no fisioterapeuta, eu pago E todo quanto que a gente paga, a gente é reembolsado E certas doenças ou problemas é reembolsado a 100% Quer dizer que você não paga nada, né? Mesmo que você faz o avanço Aí você tem o seu plano privado Seu plano de saúde privado E você tem o plano do governo Que é muito importante, né? As somas que ele nos reembolsa Pessoas que tem doenças crônicas Tipo diabetes Problemas cardíacos Deficiências mentais Motores Tudo isso São pessoas Mas tem outras doenças a mais O câncer, por exemplo É tudo pago Pelo sistema de saúde Pelo plano de saúde francês Pronto A terceira coisa É o fundo de subsídios familiar Aqui na França Os direitos sociais que a gente tem É um organismo que se chama CAF C-A-F Que é a nossa caixa de fundos subsidiários familiar Tem mais ou menos 20 prestações sociais aqui na França Que é a CAF que gera A começar do, por exemplo Uma mulher que está grávida Ela já vai ter a partir de tantos meses Eu acho que quinto, sexto mês Ela vai já estar Tendo uma pensão Para preparar a chegada da criança Comprar enxoval Tudo Tudo que a criança precisar Depois a criança nasce Aí a criança tem ajuda Pai pra creche Tem ajuda Uma pessoa que Uma babá Uma babysitting Que se ocupa da criança Tudo isso tem uma parte Que é paga pelo plano social O fundo de subsídios familiares O aluguel da sua casa Tem uma parte Agora é isso Tudo isso depende Do seu nível de salário Quando você depassa um certo nível Aí você não tem mais direito a tudo isso É mais para as pessoas que estão abaixo desse nível É, aluguel Tem o RSA Que é para as pessoas que estão em grande precariedade Mesmo se eles moram na rua Eles têm essa ajuda É uma prima da atividade Quando você trabalha Mas você não ganha suficientemente Você não atinge o nível do salário mínimo Aí a CAF completa esse salário É, tem muitas coisas Muitas coisas mesmo É, é férias Por exemplo As famílias são precárias Têm um direito a partir de férias Tudo isso Mas tem, tem muitas coisas Muitas ajudas do governo A quarta O sistema educativo francês Aqui existe várias É, tem a escola para a gurizada pequena Que vai dar maternal até a quarta série Depois vem o colégio, quinta série, oitava série E depois vem os liceis com É, para o científico E tudo é feito Para que não haja inegalidades sociais Entre os estudantes Tem famílias, tem escolas privadas E escola pública Escola pública, tudo grátis Material escolar A cantina a gente paga uma parte Para que as crianças comam ao meio dia na cantina Material tipo computador, tablet Tudo isso é fornecido às crianças Material escolar A gente não compra quase nada E aí o que vem fazer a diferença nesse sistema educativo São as escolas privadas Que é outro tipo de ensino Mas também o ensino público Aqui também é muito bom Não é o primeiro Não é um dos primeiros da Europa Mas também é muito interessante A quinta coisa A cozinha francesa Esse prazer de estar na mesa Tudo aqui é pretexto para festejar alguma coisa Mesmo eu quando termino Eu faço uma pintura na frente da casa Pronto, termino Aí já convido os amigos Para abrir uma garrafa de champanhe Para festejar Porque é um momento de convivialidade Onde as pessoas não estão ali somente Para comer em chambuxo A gente come Mas com prazer Com uma certa As pessoas têm um certo conhecimento Um certo conhecimento da cozinha Todo mundo cozinha Aqui a maioria das pessoas Aqui não tem empregada Poucas pessoas têm empregada aqui Homem cozinha demais Quando tem casais Os homens cozinham muito também Aqui na França É quase kif-kif Não tem problema Adoro esse ritual Essa cerimônia de estar na mesa Com aqueles mesmo O vocabulário que a gente utiliza Para determinar tal ou tal coisa Quando a gente está É um prazer Eu adoro A diversidade sexta A diversidade cultural Adoro também Poder conhecer pessoas De várias nacionalidades E aprender Da cultura deles Você conhece tudo Você conhece a cozinha Também deles Grego Italiano Espanhol Chinês Tailandês Coreano Não sei Tudo Aqui é um país Cosmopolita Que a gente tem muita facilidade De encontrar pessoas De outras nacionalidades Com outras culturas Com outras histórias E isso aí Enriquece demais Cada um Faz interação Tem preconceitos aqui De racial De nacionalidade Mas Para a minha parte Os brasileiros São muito bem vistos Aqui na Na França Mesmo se tem aquelas Brincadeirinhas Que eu falei Em outro vídeo Mas Eles gostam muito Sobretudo das mulheres E pronto A gente é bem visto aqui Sétimo Sujeito Que eu gosto O fato Da facilidade De viajar Tanto os meus De transporte Como o TGV O trem A grande velocidade Aqueles caminhões Que tem Camping Car Se chama aqui Camping Car Não sei como é Que a gente diz Que tem tudo ali dentro Você tem seu quarto Sua sala Sua cozinha E a gente viaja Eu já viajei demais Na França Portugal Espanha Tudo isso Em Camping Car Adoro esse sistema Aqui de facilidade Sabe Já está estabelecido Você pega férias Você já sabe Que você vai viajar Mas tudo isso É programado O cálculo A gente faz os cálculos Do orçamento Da viagem Tudo isso É em viagem Ou com amigos Ou em família Isso aí eu adoro Oitava coisa Que eu adoro Aqui na França Entrar nas lojas E não E ficar tranquila Autônoma Independente Sem ninguém Vim pra cima de mim Perguntando O que é que eu quero O que é que eu vou comprar Uma madame Pronto Aqui a gente é livre Eu entro em uma loja De sapato Vou escolher tranquilamente Sem pressa E escolho meu produto Pago e vou me embora Pronto Isso aí eu gosto muito Não gosto Quando todo mundo Tem sempre Conduzendor Aqui não tem vendedor Assim dentro das lojas Quando você chega Aquelas pessoas Que vêm Servem você Não é como no Brasil Tem muita gente Mas é bom Porque dá trabalho pessoal A nona coisa Que eu gosto Aqui é a pontualidade Dos franceses No começo Tive muita dificuldade Como eu contei No outro vídeo Mas agora É uma coisa Que eu gosto De poder contar Saber que vai se passar A gente combina uma coisa Saber que vai se passar Tal hora Tal dia Porque hoje em dia Eu tenho muita dificuldade Quando eu chego no Brasil O pessoal é Combina o negócio E fica Não vai Uma hora Não vai Um dia Às vezes Daqui a pouco Eu tô chegando Uma hora Duas vezes Ah tá Eu não vou Eu só vejo Uma semana depois Pronto Isso aí eu ainda Tenho muita dificuldade A décima coisa Abertura de espírito Do francês O francês é mais livre Com certas coisas Que a gente ainda É um pouquinho Eu acho Eu não sei Eu tô falando do Brasil Mas eu nem sei Se é assim ainda Mas hoje por aqui Acontece assim Por exemplo Vou dar um exemplo Para vocês vão entender Você tem uma filha Ou um filho Que se passa assim Com os dois De 13 anos 14 anos 15 anos Que chega Para você Mostrando Seu primeiro namorado Ou namorada E que imediatamente Eu vou para dentro do quarto Passa a noite aí No outro dia Você fica só com aquela Ah é A cara beija Pronto E as pessoas Eu tive dificuldade No começo Mas agora Estão entrando Na onda E muitas coisas Que são bem livres Assim Coisas de questão Societal Societais E Por aí vai Tem isso Mas tem outras coisas Também Vou dar uma Décima primeira Barata Eu morro de medo De barata Aqui Graças a limpeza Não tem Muita barata Eu nunca vi Já morei Várias casas Apartamento Nunca encontrei Uma Na minha frente Para me pegar Pronto Mas existe Tem apartamentos Sociais Aqui na França Em todas as grandes cidades Tem apartamentos Sociais E são apartamentos Que são Assim Com pessoas Que são Menos Favorecidas E aí Tem esse Probleminha De barata Pronto Mas eu nunca vi Uma décima segunda Por exemplo Produtos condicionados Eu adoro Aqui eu como Muita coisa natural Muita coisa natural Eu vou ali Na Tem uma Fazenda aqui Eu compro meu leite Eu compro meu leite Compro Faço coalhada Faço queijo Faço queijo de coalho Porque queijo de coalho Aqui a gente não Não encontra No comércio Aí eu gosto de fazer Meu queijo de coalho E fazer minha tapioca E derreter meu queijo de coalho Assim A tapioca Também eu encontro Um produto Para fazer tapioca Cuscuz Tudo isso Eu transformo Meus produtos E fabriquei E fabriquei Eu mesmo Em casa Pronto Carne de gado Tem outra fazenda Aqui pertinho A gente compra Compra por quilo Dez quilos Mas tudo bem cortadinho Quer uma ovelha Vai ali na outra fazenda Compra uma ovelha A ovelha é inteira Ele vende inteiro Vinte quilos Trinta quilos Aí vem tudo bem cortadinho A gente congela E eu vou utilizando Assim Chega uma pessoa Utiliza No dia a dia A gente fica utilizando Isso aí eu adoro Mas também gosto Das coisas condicionadas Eu vou no supermercado Você convida uma pessoa Para chegar uma amiga Vem Vem tomar Um aperitivo comigo Vou imediatamente No supermercado No supermercado Compro Uma massa Para fazer Uma Uma quiche lojaino Uma tarta Salgada Para comer Com a Com alfacezinho Pronto Vou imediatamente Compro minha massa Que já está Pronta Coloco na forma Coloco meus molhos Tudo que eu precise Invento minhas receitas Forno Um 15 minutos Está tudo pronto Isso aí eu também gosto E tem muitas coisas Aqui na França Que É super confortável Que eu gosto Tem coisas que eu não gosto Tem coisas que eu gosto Pronto Eu vou Parando por aqui Eu desejo A todo mundo Natal está chegando Daqui a dois dias É Natal Natal está chegando Boas festas A todo mundo Feliz Natal Muita saúde Aproveite bem Vão à missa A missa do galo Aqui Aqui tem Tem pessoas que vão à missa Aqui Mas é raro Vão à missa Comam bem Muita coisa gostosa E compartilhem Sem família Dia de Natal E dia de ano Aqui eu vou filmar Para vocês A festa da gente E vocês verão No dia seguinte Não vou poder Fazer Live Porque tem muita coisa Tem que gerar Nas pessoas E pronto Mas vou fazer Para vocês Verem mais ou menos Como se passa Aqui na França Estou vindo A semana que vem Com minha Meu terceiro capítulo E cadê o povo Que não está Se inscrevendo No meu No meu canal Muitas visualizações Mas as pessoas Só fazem ver E não clica naquela Naquele Selinho vermelho Só faz clicar E você está inscrito E se vocês tiverem Perguntas Me façam Perguntas As perguntas Estão caindo Aí no meu Facebook Mas você também Pode fazer Pelo Pelo Youtube Vou responder Vou fazer meu quadro Como eu disse Somente para Responder As pessoas Que estão Me fazendo perguntas Fico por aqui Joio Noel Saúde Paz E tranquilidade Que é a melhor Coisa do mundo Tranquilidade Como um rio Um beijão E muita paz Saúde É tudo que eu desejo Saúde Tchau Tchau